Oi meninas, tudo bem? Eu já tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês sobre Nova York, sobre a minha viagem e também um pouquinho sobre as comprinhas e pedir desculpa porque eu não fiz vlog. Fica aí! Bom meninas, como vocês puderam perceber, eu não subi nenhum vlog. Eu tinha prometido que eu ia subir vlog, mas eu não subi. Primeiro porque a internet do apartamento que a gente alugou estava ruim, então eu não conseguia, mal conseguia subir foto. Eu não ia conseguir subir vídeo nunca. Segundo porque eu comecei sim gravando vlog e depois eu esqueci. Gente, sério, eu tenho grave, eu descobri que eu tenho grave problema. Eu não consigo lembrar de fazer o vlog, entendeu? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de curtir, que gosta de aproveitar a viagem, sabe? Então, por exemplo, sei lá, eu chego no Central Park, eu quero olhar o Central Park, eu quero viver o Central Park, eu quero comer no Central Park, eu quero tirar foto no Central Park, eu quero deitar na grama no Central Park, eu quero correr no Central Park, eu quero fazer tudo no Central Park, menos ficar gravando vídeo. Eu não sei, não sei. Preciso criar esse hábito. Na Itália foi a mesma coisa, mas na Itália eu ainda fui um pouco mais regrada. Dessa vez eu fiz dois vlogs, três vlogs, fiz no primeiro e no segundo dia e depois não fiz mais nada. Então eu não vou subir vlog, porque senão vão ter só dois minutos de vlog. Peço desculpa pra vocês, mas eu mostrei bastante coisa no Snapchat, então quem quiser me acompanhar em viagem e tudo mais, assim, mais online, tá lá, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. É Sabrina DTB, me segue lá, apesar de eu não ser também tão regrada com o Snap, pelo menos é online. Então eu não tenho, tipo, se eu lembro eu já gravo, eu não tenho que lembrar de baixar e fazer edição, que torna tudo mais difícil. Então me desculpem meninas de coração, prometo que na próxima viagem eu vou tentar fazer vlog pra vocês. Eu prometo que eu vou fazer um post pra vocês no blog, depois com algumas dicas de lugares legais, de restaurante e de lugares que eu fui de Nova York pra quem quiser ir visitar. Igual eu fiz com a Itália, tá? Quem quer ir pra Itália e quer algumas diquinhas de Itália, tem três ou quatro posts lá no blog falando um pouquinho sobre a Itália. E eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas, que são tão decepcionantes quanto o vlog. O dólar tava muito caro, gente, hoje é uma sexta-feira, o dólar tá R$3,93. Quando eu fui viajar, o dólar estava R$4,20, R$4,40. No meu cartão eu paguei a fatura com R$4,37. Então não tinha o que comprar, por que comprar e tudo mais. Mas tudo que eu fazia conta, valia mais a pena comprar no Brasil. Ia comprar creme que eu uso pra ruga, valia mais a pena no Brasil. Fui lá, entrei no site da Droga Raya, entrei no site, tava lá na loja, fiz a comparação, valia mais a pena no Brasil. Roupa, tudo, 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 tudo tava mais barato aqui, por que a R$4,30 tem que ser muito barato pra valer a pena, né? Tem que ser Forever 21, tem que ser H&M, tem que ser essas marcas. E mesmo assim, eu tinha que estar precisando muito, porque eu também não tô em condições de ficar gastando pra caramba. Porque eu vou casar, vou construir, e minha situação também não tá tão boa assim, pra poder sair comprando como eu fazia um tempo atrás. Então tive que economizar, comprei algumas coisinhas só. Não foram muitas coisas, mas eu vou mostrar pra vocês, por curiosidade, o que eu comprei. Eu comprei só três itens de maquiagem, na Sephora quase nada tava valendo a pena. A base que eu queria da Lancome tava R$6,00 mais barato, mas ainda tinha que aplicar a Tex, então ia dar na mesma. Então eu cheguei à conclusão que eu ia chegar no Brasil, pensar, e aí se eu quisesse eu comprava aqui. Eu comprei esse rímel da Maybelline, chama Lash Sensational. Comprei porque as meninas que estavam viajando comigo, a Nayara e a Grace, estavam usando, falaram que é muito, muito bom. Eu nem cheguei a usar, mas ele tem, ó, o que eu percebi, ele tem a escovinha curvada, que nem a Roller Lash, que é uma das minhas máscaras preferidas. Eu achei muito legal isso. Achei que pode ser que dê o mesmo efeito que a Roller Lash, então eu resolvi comprar. Comprei porque não tem no Brasil e porque a Maybelline lá nos Estados Unidos tem um preço muito bom, é tipo R$6,00, uma coisa assim. E aí valia a pena. Não valia a pena, ficava quase no mesmo preço no Brasil, mas se não tem no Brasil, então pelo menos eu tô levando alguma coisa que vale a pena. Comprei essa base True Mesh da L'Oreal. A minha, acho que até que eu comprei um tom mais baixo do que eu deveria, vou ter que misturar. Porque eu não tenho certeza se eu comprei certo, mas eu ouvi falar que essa base é muito gostosa de aplicar e que ela é muito sequinha. Então eu vou testar. Como eu falei pra vocês, eu não sou fã de base, mas agora eu quero testar vários tipos e encontrar a minha cor ideal. Porque eu ainda, eu achei uma ou duas bases com a minha cor ideal, mas eu tô com uma que eu gosto muito, que não é exatamente a cor que eu deveria estar usando. Então eu tô tentando achar outra mais barata, com preço mais legal e que seja tão boa quanto, que se adapta tão bem a minha pele. Eu acho que eu paguei R$12,00 nessa base, não tenho muita certeza, posso estar falando besteira, tá? E comprei também esse blush, que eu ainda nem abri, da Milano. A Milano é bastante conhecida no Brasil, né? Ela tem bastante itens, eu acho que o bronzer dela é muito conhecido aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos ela é tratada como uma marca de supermercado, assim, uma marca... Não vou falar secundária, mas é uma marca, tipo, que vende no supermercado, que nem a gente tem aqui a Vult e outros produtos. Maybelline e L'Oreal também vende no supermercado lá, então, tipo, são mais acessíveis e são produtos mais acessíveis. Mas eu achei tão, tão, tão lindo essa cor, gente. Vocês sabem que meu blush preferido é o Orgasme da Naked, da Nars. É o Orgasme da Nars. E eu achei a cor dele bem bonitinha, porque eu achei que ele é um pêssego brilhantinho, com certa luz. O Orgasme não é um pêssego, o Orgasme é um rosa. Eu achei que talvez pudesse me ajudar na tarefa do verão, de deixar, me deixar um pouquinho mais... Não bronzeadinha, mas coradinha, com cor de verão, do que com a cor mais invernal e mais menininha. Gostei e me lembrou muito aquele blush da Benefit, que é um solzinho, assim, sabe? Achei bem bonito. Não testei ainda. Parece ser bem clarinho, eu tô vendo aqui. Mas, na moda agora do strobing, acho que tá valendo, né? Chama Luminoso, número 5, pra quem quiser. Depois eu faço resenha também lá no blog. Gente, eu tô fazendo muito mais resenha lá no blog. Vou começar a fazer muito mais agora com o site novo, que vai ter uma ferramenta que vocês vão poder avaliar os produtos também. Mas eu tô fazendo bastante. E olha que fofo. Tem espelhinho e tem blushzinho. Muito fofo. Fui na Foreverton em Boa, na Olindeia, a loja inteira. Queria comprar 70 itens. E até pra adiantar. O inverno, gente, lá... É que lá já tá vendendo o inverno, né? É... Muita, muito, muito xadrez. Muito xadrez. Muito xadrez. Eu tô feliz que o xadrez vai voltar à moda. Eu tenho umas 5 camisas xadrez paradas no meu armário, que ficou parada esse inverno. E que eu vou ficar muito feliz de usar de novo. Tava até pensando em dar embora, mas vou deixar. Muito couro. Muito cinza. Muita cor, assim... Street, sabe? Eu achei o inverno de lá bem street, bem... Depois eu vou até mostrar uma peça que eu escolhi, que eu comprei, que acho que reflete exatamente o que vem no inverno do ano que vem. Achei bem street, bem... Não pesado, mas é uma coisa bem urbana, sabe? Não tem muita frescura. É o cinza, é o verde militar, é o preto, é o couro e o xadrez. Eu achei muito legal. Eu acho que até me descobri, enquanto eu tava passeando nas lojas lá, e eu pensei, falei, olha, acho que eu finalmente achei o meu estilo. Porque eu gosto, gente. Eu gosto muito desse visual mais street, mais urbano. Uma tia com uma calça preta e uma botinha. Uma blusa xadrez com uma blusa por baixo e uma calça. Aquela coisa sem frescura, aquela moda acessível pra todo mundo. Que quem tem muito dinheiro pode ter, quem tem pouco dinheiro também pode ter. Adorei, adorei. Cheguei à conclusão que eu amo cinza. E aí só pra adiantar um pouquinho pra vocês. Bom, andei a Forever inteira. E comprei uma sapatilha. Ai, gente, num dia, não dava. Eu ficava fazendo as contas. Aí eu pensava que tinha o verão pra vir e que eu ia querer comprar peças de verão aqui. E que não tinha por que eu levar uma peça que eu só ia usar daqui a seis meses. Então eu acabei não comprando nada. Se eu fosse em março, talvez valesse mais a pena. Mas agora eu achei muito cedo pra comprar coisa de inverno. Então eu não comprei. Comprei essa sapatilha que eu achei linda. Achei muito, muito linda. A cor é maravilhosa. É um nudezinho. Com formato fofo. Eu gosto de ponta, mas não gosto quando é muito pontiagudo. Então eu gostei bastante desse sapatinho. Acho que custou 12 dólares, 11 dólares, alguma coisa assim. E comprei, gente, a Forever, quando você fica na fila, quem vai em São Paulo sabe. Tem um monte de itens, assim, que você pode comprar. Pequenininho, meia, porta-coisa, porta-capinha de celular e tudo mais. Aí eu comprei o quê? Vocês vão dar risada na minha cara. Elásticos de cabelo. Gente, eu sei que parece ridículo, mas toda vez que eu vou pros Estados Unidos eu compro elástico de cabelo. Porque é a coisa mais fácil do mundo de se perder. Então eu uso o meu elástico, vou na casa do Lucas, esqueço lá. Vou no carro do Lucas, esqueço lá. Vou tirar uma foto, esqueço lá. Eu vivo perdendo meus elastiquinhos. Então toda vez que eu viajo eu trago. Aí você vai falar, Sabrina, por quê? Porque isso aqui de elástico, isso aqui, eu já devo ter perdido uns 10, custa 1 dólar. Então, agora tá caro, 4 reais. Mas na época que era 2 reais, isso aqui valia 2 reais. E no Brasil, eu sei que é besteira, mas você vai numa loja de 1,99 e você compra isso. Então toda vez que eu vou pra lá eu trago um pacotinho, não interessa, o dólar pode estar custando 10 reais, que eu acho que ainda vai valer a pena. Um pacotinho disso aqui, elástico. É uma coisa que vale a pena, é bobo, mas se você tá indo pra lá, é uma diquinha boa, gente. Vale a pena e tem de várias cores. No Brasil você não acha tanto. Eu comprei só preto dessa vez, mas tem marrom, tem uma cor de cabelo loiro, assim, é um beige. Tem várias cores, assim, que ajudam a ficar mais disfarçado no seu cabelo. Trouxe. Essas foram as minhas compras da Forever 21. É o que dá pra comprar, gente. Eu já contei pra vocês, eu sei que eu já tô velha pra usar a A.B. Crombie, se for pensar. A.B. Crombie, acho que é uma marca mais pra adolescente, né? A.B. Crombie, Abercrombie, Abercrombie, A.B. Crombie, A.B. Crombie, A.B. Crombie, A.B. Crombie, A.B. Crombie, A.B. Crombie, whatever. Mas, é a única loja, uma das poucas lojas, além da Forever e da A&M, que tem o extra small e que tem o extra small que serve pra mim sem necessidade nenhuma de ajuste. Gente, eu sou muito pequena, eu tenho 1,56m, 57m, 55m, depende da fita métrica, e eu também sou estruturalmente muito pequenininha, então as pessoas falam que eu sou magra, mas eu não sou magra, na verdade eu sou estruturalmente pequena, eu sou uma pessoa pequena, meus ossos são pequenos provavelmente, eu sou pequena, eu tenho pouca massa muscular, então também sou pequenininha, eu sou pequena. Então é difícil uma roupa dar certo em mim, em altura e até às vezes em comprimento e largura e tudo mais, então sempre que eu compro um P, a maioria das vezes, com a exceção da costume aqui no Brasil, eu tenho que ajustar. Então, eu fico muito feliz de entrar lá e comprar peças que eu sei que vão servir em mim, e quando eu compro um XR Small e ele ainda fica pequeno, eu fico muito feliz de poder pegar um P. Então, agora eu descobri que eles têm agora o XR Small, que é muito, muito pequeno, e quem sabe, né, às vezes, de repente, eu vou ficar super feliz de saber que tem peças que eu vou poder comprar. Eu comprei esse vestidinho, gente, eu amei ele quando eu bati o olho, não sei se vai dar pra vocês verem ele inteiro, é um xadrez grande, um azul marinho, tá sujo, sujei. É um vestido de inverno, mas como é um vestido, eu achei que valia a pena trazer, porque eu posso usar se eu quiser, colocar um cintinho e usar num dia um pouquinho mais fechado, né, ou até no sol, por que não, né, é um xadrez, mas é um xadrez que não é tão pesado. E as peças da Ibis são caras, tá, não são peças baratas, custa 54 dólares, custou. Na Edname, um vestido desse valeria 20 dólares, na Hollister valeria 30. É uma marca mais carinha, mas se o dólar tá bom, ainda vale muito a pena, porque pensa, você vai pagar 150 reais desse vestidinho. No Brasil, um vestidinho desse custa 200, 300 reais. O Brasil é um absurdo de cara, né? Então eu comprei, bati o olho, apaixonei, trouxe, só porque eu amei demais, eu gostei de muita coisa da Ibicromia, mas eu só comprei o que eu realmente gostei muito. Comprei esse moletom cinza, foi aí que eu descobri que eu gosto do cinza, porque vocês não vão conseguir ver, gente, mas o tecido dele é muito, muito diferentinho, assim, não é um moletom normal, sabe? Ele tem um, não sei, ele tem um toque um pouco mais leve. E tá escrito aqui, Ibicromia, New York. E toda vez que eu vou para os Estados Unidos, ou para algum lugar viajar, eu tenho que trazer alguma coisa que faça referência à minha viagem, ou ao lugar que eu tô indo. E por mais que eu já tenha ido algumas vezes para Nova York, eu quis comprar. Gostei da cor também com cinza, me lembrou Harvard. Achei muito fofo, e trouxe também, custou acho que 40 dólares. E, gente, essa foi a minha compra, para mim foi a compra do ano, assim. Eu vi essa jaqueta, bati o olho, eu falei, eu preciso levar, não me interessa o preço, eu vou tirar da poupança e vou comprar. Coisa de mulher, né? É uma jaqueta de couro. Aí vocês vão ver, porque eu descobri que eu gosto de cinza. Uma jaqueta de couro, com a manga de moletom e o capuz de moletom. O capuz não sai, tá? É uma jaqueta costurada, ela não é duas em uma. Mas, gente, eu achei tão street. Eu achei tão Nova York. Eu achei tão meu estilo, assim, que talvez eu tenha encontrado nessa viagem. Que eu tive que levar. Eu já tirei o preço, já usei, comprei a Extra Small. Nossa, eu achei que eu tivesse comprado a Small. Eu comprei a Extra Small. Bom, é... Fica linda, fica super linda. Se eu fosse uma modelo alta, se eu fosse a Cara. Eu tenho certeza absoluta. Cara. Eu teria certeza absoluta que... Que, nossa, ficaria muito elegante. Mas eu sou baixinha. Mas é muito lindo, gente. Eu gostei muito, muito, muito desse moletom. De verdade, assim, é a minha comprinha. Eu abusei um pouquinho. Acho que custou 80 dólares. O que, vezes fato, dá um preço bem caro. Não tinha pensado nisso. Mas, ai, gente. Apaixonei. Não tem como. Coisa de mulher, né? E vai, eu não comprei nada na viagem. Eu merecia uma coisinha mais carinha, né? Eu vou mostrar duas bugiganguinhas pra vocês. Eu, dessa vez, eu não pude trazer muitas bugigandas. Isso não é uma bugiganda. Na verdade, isso pra mim é um sonho. Quem me acompanhou no Instagram viu que eu fui na Carlos Bakery. Que é... Ah... Na verdade, eu não fui na Bakery porque a Bakery é de Hoboken. Eu fui só na Carlos Bake Shop. São as lojas, as padarias, confeitarias, eu não sei como é que é o nome. Duba de Balastro, que faz o Cake Boss. Fui comer um cupcake lá, gente. Eu juro que eu nunca comi um cupcake tão bom na minha vida. Maravilhoso. Se eu achava que a Magnolia era boa, cheguei à conclusão que a Magnolia não é boa. Gente, o cupcake é molhadinho. Sabe molhadinho? Molhadinho, assim, tipo... Hum, que delícia. E o creme aqui em cima era um creme de ricota. Tão bom. Mas tão bom. Que juro, eu... Queria voltar pra Nova Iorque só pra poder comer lá de novo. Eu juro. Eu pegaria um avião, comeria um cupcake e voltaria. Fácil. Fácil. É... Mas como eu... Ai meu Deus, tá voando, falero, pra tudo que houver. Como eu não pude... É... Trazer um cupcake pro meu irmão, pra minha família. Que geralmente eu faço. Eu trago alguma coisinha de comer pra eles. Porque meu voo de volta era um voo longo, de três escalas. Eu trouxe uma coisinha, assim, mais durável. Que eles iam poder provar... É... Sem que estragasse. Então eu trouxe essa caixinha. Custou, acho que 9,99. 9,90 dólares. Que dá 40 reais. Então, não façam a conversão se vocês estiverem indo viajar. Que vem vários biscoitinhos diferentes, assim, manteigados. Sabe aquele biscoito manteigado? É bem gostoso, bem bom. Acho bem melhor do que os que eu como aqui no Brasil. Mas não é a melhor coisa que vende lá na Carlos Bakery. O cannoli é incrível. O cheesecake é muito bom. Sério. Não dá pra descrever, gente. Se você tá indo pra Nova York, lembra de passar na Carlos Bakery. Eu vou colocar lá no post. Mas fica na oitava com a 44. Acho que é isso. Ou com a 43. Vai lá, gente. É muito, muito, muito bom. Não é propaganda enganosa. Ele realmente sabe o que tá fazendo. Ele realmente cozinha muito. Não é só bolo bonito. De verdade. Fica a dica. Então, acho que foi uma das minhas melhores compras. É só pra finalizar. Eu comprei... Fui no embalo, né? Você vê aquela coisa, né? Fotos por 3 reais. Aí você pensa 3 reais. Uhul. Seu cérebro pensa que é 3 reais. Mas aí você faz 3 vezes 4 e chega à conclusão que era 12. Aí você compra 3 e chega à conclusão que você gastou 36 reais. Mas tudo bem. Eu comprei essas imagens assim. Elas ficam vendendo na rua. São vendedores ambulantes que vendem essas imagens de Nova York. Tem placa, tem imagem, tem foto assim da cidade. E por que eu comprei? Porque eu tô construindo, né? Eu já comecei a fazer alguns posts sobre isso pra vocês lá no blog. Vou ver se eu começo a estruturar alguns outros posts também. Já tem a Nath que escreve pra gente sobre decoração no blog. Eu não quero invadir o espaço dela. Eu não vou falar sobre decoração. Porque até não estudei pra isso. Não sirvo pra isso. Mas eu vou dar algumas dicas práticas pra vocês. De como se preparar pra ir numa loja. Dos problemas que eu tive. Dos sites que são legais. Você entrar pra visitar a Link. É dicas mais gerais assim. De experiência. Até contar um pouquinho do que eu tô vivendo. Pra contar um pouquinho pra vocês. Ponto. Comprei porque eu quero colocar em quadrinhos. Então eu pensei em fazer em algum lugar. O Lucas ainda nem sabe disso. Um quadro assim. Sabe? Ou assim. Colocar num quadro preto de três. E fazer um quadro assim. De parede. O Lucas foi um negócio de quadros. Eu espero que ele deixe eu colocar. Se ele não deixar eu colocar. Vou colocar no escritório. Porque a gente já combinou que o escritório vai ser um espaço meu. Porque eu trabalho de casa. Então... Vou colocar em quadrinho e vou pendurar. Esse aqui eu achei muito legal. Porque destacou só o amarelo dos táxis. E aí um pouquinho dos letreiros assim. Que tem amarelo. Achei muito fofo. É isso gente. Foi... Essas foram minhas compras. Eu acho que deve ter dado dez minutos de vídeo só. Da outra vez eu tive que dividir em três. Mas essa é a realidade. Não dá pra comprar muito. Fazer o que? Não está rendendo o nosso dinheiro. Bom é isso gente. Um super beijo. Acompanha a gente no Instagram. No blog. E no Facebook. Tá tudo aqui embaixo pra vocês. Os links pra vocês seguirem. Acompanharem e tudo mais. Em breve vai ter muita novidade no canal. Espero que vocês acompanhem sempre. Talvez esse mês eu dê uma diminuída aqui no fluxo do canal. Mas é porque eu estou um pouco enrolada com a casa. E com outros assuntos que eu estou conseguindo, tentando estruturar. Mas eu vou tentar deixar em ordem. Mas se eu falhar me perdoem. Eu volto depois com mais frequência. Um super beijo. Dê um like se você gostou desse vídeo. E se inscreva no canal meninas. Tchau, tchau.